Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre tudo que vocês sempre quiseram ouvir. Eu vou falar sobre as line-ups dos times que participarão do CBLOL 2017. É isso mesmo, para quem não sabe, ontem foi o dia de terminar as inscrições, todos os times já se inscreveram, a lista oficial dos jogadores ainda não foi divulgada pela Riot Games, porém todos os times já divulgaram as suas line-ups. Com isso eu fiz um compilado e vou ajudar vocês a entender como ficou cada line-up e falar um pouquinho também de cada organização que vem forte aí pela briga no título do CBLOL 2017. Então já vai deixando o seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal e claro, deixa no comentário qual line-up você achou mais forte dessas que eu vou falar e qual você acha que vai vencer o primeiro split do CBLOL, beleza? Lembrando, a Riot ainda não divulgou a lista de times oficiais. Os nomes dos jogadores que peguei foram dos times divulgados aí pelas organizações, beleza? Bora que bora então para a lista de times. Começando com a mais novata organização no nosso CBLOL 2017, a Brave Esports ganhou o circuito desafiante em 2016 com uma campanha invicta, jogando demais, subiu, garantiu sua vaga e vai estrear entre os gigantes. A Brave Esports, vou pegar na minha colinha, vem aqui com o Top Tools, na selva o Forlan, no mid Evroti, o Adekeri é o Sarkis e no suporte o Cabuloso. Essa é a line-up da Brave Esports, que vem para o seu primeiro CBLOL na sua história e claro, vem muito forte e muito bem organizada, porque é uma line-up que não mudou, os cinco jogadores estão juntos dentro do circuito desafiante, então tenho certeza que vão causar um estrago legal no nosso CBLOL. Seguindo então a nossa linha de times em ordem alfabética, a segunda equipe... Não, se colocar em segunda a CNB é roleplay, né? Seguindo então a lista de times em segundo, mas não foi de propósito, mil desculpas, é ordem alfabética, fica a CNB e Sports Club. É isso mesmo, a CNB que foi vice-campeã do nosso último CBLOL, tá aí desde o começo dos tempos do CBLOL e vem com a mesma line-up que terminou 2016. No Topo, Lep, na Selva, Minerva, na Rota do Meio, T-Nose, o Adekeri será o PBO e o suporte, o Oz. Essa é uma line muito forte do time da CNB, eles já provaram que estão bem entrosados, já provaram ser muito fortes juntos e se foram vice-campeão em 2016, tenho certeza que vão tentar juntar tudo que aconteceu de errado, arrumar e a CNB vir muito forte em busca do título em 2017. Em terceiro, na nossa lista de times para 2017, vem o time da Ilha da Macacá da Kabum, a famosa IDM Kabum, que fez o anúncio agora há pouco da sua line-up. E não, galera, não tem BRTT na line-up do time da IDM Kabum. Vamos lá, no Topo será Zantins, que estava na Red Canids e foi para a IDM, na Selva, Danagorn, que também estava na Red Canids e foi para o time da IDM. Na Rota do Meio, o Veste, conhecido aí para a sua Anívia, o Adekeri será o The Fox. The Fox estava jogando lá no Latam, jogando em outra região, passou pelo time da KMV, que disputou o International Wild Card, então o jogador com uma boa experiência e o suporte será o Rieve. Essa é uma line-up da IDM Kabum muito nova, acabou de ser formada, então ainda não tenho muito como falar um pouco desses jogadores individualmente. É uma boa line-up, o Zantins é um bom top laner, o Danagorn é um bom caçador, o Veste é um bom jogador da Rota do Meio, o The Fox é um bom Adekeri em dupla com o Rieve, tem que ver a sincronia dos dois aí. Mesmo assim, acredito que é uma line-up que promete, vamos ver se nesses dois meses que eles têm aí, treinam e chegam forte em 2017. Temos também o time da INTZ, é isso mesmo, galera. A INTZ que sofreu uma demandada aí na sua line-up, eles perderam Young, Revolta e Toker, sobrou somente a base micão em Jockster. Vamos para a line-up da INTZ, eles anunciaram no topo a Yel, na selva Turtle, no meio Envy, que é um jogador que estava na Genesis aí, jogando o segundo desafiante, e o Adekeri continua sendo micão e o suporte, o Jockster. A INTZ que vinha como melhor equipe de 2015 a 2016, conquistando tudo que jogava, de quatro etapas do CBLOL, a INTZ só perdeu uma, que foi para a PEN em 2015, foi para três International White Cards, foi para a Mundial, então veio sendo o time do momento nesses últimos tempos e, claro, jogando muito bem, ganhando realmente os seus títulos. Essa line-up que terminou com Young, Revolta, acabou até vencendo o desafio dos invocadores contra o time da PEN recentemente por 3x2, numa série bem legal. E é uma line-up que ainda não sabe muito o que se esperar, o entrosamento entre a Yel, Turtle e principalmente Envy, saindo de um time entre aspas pequeno, vindo para um time grande, tendo que é uma responsabilidade de mudar um pouco a cara do time da INTZ, que tinha a mesma line-up faz muito tempo. Então, boa sorte para a INTZ e a sua nova line-up. A Cade foi o time que mais causou polêmicas nas suas contratações, porque eles tiraram a Revolta e Young, as duas estrelas da INTZ, e também tiraram o Zirigidum do time da PEN e o time da Cade Stars vem com Revolta no top, ou Revolta no top? Young no top, Revolta na Selva, Takeshi capitão no mid, ESA será o AD Carry e o suporte será o Zirigidum. Na minha opinião, é a line com nomes mais fortes, mas é claro, tem que ver como esse time vai entrosar, como esse time vai chegar para o CBLOL 2017, mas sim, promete muito e é um dos favoritos para o título. É a Operation Kino, é isso mesmo, a OPK que teve sim uma grande participação no CBLOL 2016, surpreendeu, jogou muito bem e garantiu aí a sua permanência para o CBLOL 2017. O time da OPK vem com a seguinte line-up, a Osh, é isso mesmo, que estava na CNB, saiu, ficou um pouco na CNB Infinity ali, o time 2 da CNB e agora está no time da Operation Kino, Ranger é o caçador, Jin Kedo na rota do meio, Luzka será o AD Carry e Boca Juniors é o suporte ou Boca Juniors ou Boca Juniors, será o suporte. É outra line-up que vem se entrosando, é uma line-up que vem aí ganhando, como a gente fala, o entrosamento e é muito importante para jogar entre os grandes times do CBLOL, uma line-up também muito nova, então vamos esperar para que o time da OPK tenha pelo menos o mesmo desempenho que teve no CBLOL 2016. É uma line-up que promete, mas claro, não dá para saber muito como esses jogadores vão acabar jogando juntos em sincronia. O próximo time que eu quero comentar será o time da PEN Game, galera, é isso mesmo, a PEN, uma das maiores, sendo a maior organização que temos aí no nosso esporte em questão de torcida principalmente, muita gente torce aí pelo time da PEN, a PEN já anunciou o seu time, a sua line-up para 2017, vamos lá. O time da PEN Game vem com Milon no top, Sertulio na selva, Kami será o jogador da rota do meio, Matsukaze é o AD Carry e Lupe será o suporte. Essa é a line-up titular, a PEN também apresentou alguns reservas, incluindo um deles, o Rakim, que está sendo um grande destaque aí no time da PEN, foi campeão recentemente jogando a parte final da XLG ali no lugar do Kami e acabou tendo um grande desempenho. PEN Game, de novo, uma das grandes favoritas da line-up que já está se entrosando, PEN Game já foi duas vezes campeão do CBLOL, então é um time com muita história e com muita tradição que vem brigando pelo título de frente, na minha opinião, com Cade e CNB, principalmente esse time da PEN promete muito. E a próxima equipe que eu quero comentar é a Red Kennedys, a matilha dos lobos do time da Red Kennedys, fez grandes mudanças e também anunciou a sua line-up para 2017 e eles vêm com Robô no top, Napon na selva, na rota do meio tem dois jogadores, não se sabe ainda qual vai ser o titular, Yoda e Brucer, o AD Carry será o Saci e o suporte é o nosso francês, abrasileirado, o Gild, é isso mesmo, é uma line-up que mantém um pouco da sua base, né, Brucer, Saci, Gild, troca no topo e na selva com a entrada de Robô e Napon, que tem um entrosamento, pois já estavam jogando na Kate Stars e vamos ver como eles vão se entrosar com o resto do time. De novo, é uma line-up, na minha opinião, muito forte essa da Red Kennedys, eu acredito sim que eles têm chances totais de tirar os jogos das grandes equipes e essa line-up chegar num ponto muito forte ou no topo aí desse CBLOL. Galera, lembrando que até o momento em que esse vídeo foi gravado, eu não tenho nenhuma informação e nenhuma organização ainda anunciou tanto para onde vai Talkers, Baiano ou BRTT, lembrando que a lista oficial da Riot sai somente na sexta-feira, então esses jogadores podem estar em algum dos times nessa lista, beleza? Então é isso, galera, essas foram as oito line-ups, os oito times anunciados para o CBLOL 2017, CBLOL 2017 tem previsão para iniciar em janeiro, ainda não tenho a data para falar para vocês, mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual time você achou que está mais forte e qual time, principalmente desses que você acha que está mais fraco, pode surpreender os outros times do CBLOL, porque toda temporada de CBLOL tem algum time que surpreende bastante, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dos times também, a gente se vê no próximo vídeo. Muito, muito obrigado, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima, galera. Fui!